E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente para mais uma videoaula de ciências. E nessa videoaula de hoje nós vamos trabalhar aí o conteúdo do capítulo 14, ou 14 se assim preferirem, as características dos seres vivos. Pessoal, então seres vivos são todos aqueles seres que possuem um conjunto de características que fazem deles serem considerados vivos. Professor, mas existem seres que não são considerados seres vivos? Existem. Os vírus, por exemplo, são seres, mas não chamamos eles de seres vivos, porque eles não possuem algumas características que os seres vivos possuem. Nós falaremos sobre isso nessa videoaula. Mas antes, quem são os seres vivos, professor? Olha só, gente. Hoje nós temos aproximadamente 8,7 milhões de espécies no planeta Terra. Destas 7,7 milhões, a maioria são de espécies de animais. Depois nós temos logo na sequência os fungos, sendo o segundo grupo mais abundante, com 611 mil espécies. E os vegetais com 298 mil espécies. Prontistas, apenas 76.400 e outros grupos com números um pouco menores, que completam esse número total. E todas essas espécies, todas essas formas de seres vivos, elas possuem as características que nós vamos trabalhar na videoaula de hoje. Então, olha só. Então, aqui, nós temos nessa figura que está aí no material de vocês, todos os seres que são considerados vivos, né? Microscópicos, como bactérias aqui, os bacilos, até mesmo grandes vertebrados, como peixes, aves e mamíferos, né? Temos mais mamíferos aqui, mais um peixe aqui, vegetais, invertebrados e assim por diante, né? Essa é a diversidade que nós temos. Pessoal, para que um ser possa considerado vivo, nós temos que ter, olha só, e isto aqui é importante, tá? Importante, importante, isto é importante. Então, vamos destacar aqui como importante. Nós temos aí a composição química. Composição química como sendo uma característica importante para os seres vivos. Ou seja, os seres vivos são constituídos de moléculas. Nós temos metabolismo, capacidade de quebrar e produzir moléculas. Reação a estímulos. Os seres vivos, eles são capazes de reagir. Os seres vivos se evoluem, eles se adaptam às condições em que eles estão. Os seres vivos possuem uma ou mais células, portanto, possuem uma organização celular e têm a capacidade de se reproduzir e, portanto, têm um início e um fim. Um ciclo vital. Bom, falando de cada um desses itens, quando nós falamos de composição química, olha aqui, galera. Nós sabemos, então, que todos os seres vivos, eles possuem na sua estrutura, átomos. Átomos. Nós temos na Terra 128 tipos de átomos, ou seja, elementos químicos. Estes átomos, eles farão ligações químicas e formarão moléculas. Estas se transformarão em macromoléculas, moléculas maiores. Se transformarão em estruturas e, por fim, formarão um ser vivo, um organismo. Para vocês terem uma ideia, nós temos na Terra aproximadamente 1,67 elevado a 21ª números de tipos de moléculas. Ou seja, 1,6 bilhão e 670 quintilhões de moléculas. Estas formas de moléculas, elas vão estar aí em toda forma de vida. Agora, olha só, gente. Os seres vivos, eles são constituídos por moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas. E estas moléculas orgânicas, elas devem ser constituídas por estes elementos aqui. Então, nós temos sempre carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É o popular Shon, né? Shon, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, são estas as moléculas orgânicas que constituem, por exemplo, o DNA, né? Molécula super importante que determina quem nós somos, como nós seremos, ok? Certo? Para frente. Metabolismo, meus queridos, metabolismo é o quê? Metabolismo é a quebra e a produção ou a produção de moléculas, por exemplo, as de energia, tá? Os seres vivos, eles são classificados como sendo seres autotróficos e seres heterotróficos. Bom, os autotróficos são aqueles capazes de fazer fotossíntese, ou seja, eles produzem aquela substância que eles vão usar para obter energia. Os seres heterotróficos não são capazes, eles precisam consumir o outro ser vivo. Então, olha só, exemplos de autotróficos. Nós temos as algas e os vegetais. Exemplos de heterotróficos. Nós temos os animais, fungos e a maioria das bactérias. Pessoal, os vegetais e os animais, então, eles são, um, vegetais considerados autotróficos, porque usam do CO2 e da água, fazem a fotossíntese e produzem uma molécula para produção de energia. Esta molécula aqui, nos vegetais, a glicose, ela é obtida através da fotossíntese, certo? Já os heterotróficos, por exemplo, os animais, eles quebram esta glicose produzida pelos vegetais. Na presença de gás oxigênio, para liberação aqui, ó, nesta fase de energia, energia, tá? E tem como resíduo CO2 e água. Então, aqui nós temos os heterotróficos e aqui nós temos os seres autotróficos. Outra característica de um ser vivo, ó, reação a estímulo, tá? Então, o ser vivo, ele tem que ser capaz de reagir. Pode ser desde uma célula, apenas uma célula, né? As células, elas são capazes de reagir a estímulos. Por exemplo, nós temos um gameta reprodutivo, o espermatozoide. Ele nada loucamente até encontrar o óvulo. Isso é uma reação a estímulo, né? Temos vegetais que respondem, como por exemplo esse aqui, ó, o dorme-dorme, né? Sabe que se encostar ele fecha as folhas. Temos os roedores correndo quando vem um rato, né? O girassol que vai e vem junto com o movimento do sol. Então, isso são reações e movimentos que os seres vivos acabam desenvolvendo aí no seu ciclo vital. Pessoal, então, basicamente, nessa videoaula, eu quero trabalhar somente essas características que nós vimos, né? Dos seres vivos. E na próxima aula, nós daremos, então, continuidade. Ah, sim, antes que eu esqueça, deixar aí um exercício para vocês da página 26, para vocês fazerem postar lá no Ava para o professor. E daqui a pouquinho, nós conversamos, então, ali no nosso chat. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho